Vai, vai, falou, tchau, tchau, pode ir embora Nada de gato me negou e hoje tu chora Vai, vai, falou, tchau, tchau, pode ir embora Nada de gato me negou e hoje tu chora Sai no bigode, né? Tu lembrou do menorzinho alé Que nada de gato não queria porque eu tava a pé No jet tô enjoado, no toque da BMW Com o banco, o caramelo E a loira já tá de coto Moleque tá enjoado Tá quebrada, sou talento raro Me atura Na mídia e calcar No jet da BMW Melas em todo enjoado Com o banco, o caramelo E a loira já tá de coto Caramelo Vai, vai, falou, tchau, tchau, pode ir embora Nada de gato me negou e hoje tu chora Vai, vai, falou, tchau, tchau, pode ir embora Nada de gato me negou e hoje tu chora Cai no bigode, né? Tu lembrou do menorzinho alé Que nada de gato não queria e hoje tu me quer No jet tô enjoado, no toque da BMW Pra não vazia Eu, a não vazia No jet tô Labour Vim pra fazer Rebe a polvo Vim pra v Romania Vim pra citar Eu, a não vazia Três Vim pra citar Vim pra citar Vim pra citar Olha, te derrubo tá hoje, te derrubo tá aí